Sei que por aí tem mais alguém apaixonado por você Mas como eu, eu duvido Amor, vem ficar comigo Sou o homem certo pra te dar amor O cara que você sempre sonhou Pra ser o dono do seu coração Então, não dê as coxas pra felicidade Me deixa ser tua cara a metade Me der um basta nessa solidão Vem, se você me aceitar vou te fazer feliz Porque você é tudo que eu sempre quis Ninguém nunca te amou quando estou te amando É, se alguém te fez chorar vou te fazer sorrir Pegar na tua mão e sair por aí Passar a noite inteira só te namorando Sei que por aí tem mais alguém apaixonado por você Mas como eu, eu duvido Como eu, eu duvido Sei que por aí tem mais alguém querendo amar você Mas como eu, eu duvido Amor, vem ficar comigo Sei que por aí tem mais alguém apaixonado por você Mas como eu, eu duvido Mas como eu, eu duvido Como eu, eu duvido Sei que por aí tem mais alguém querendo amar você Mas como eu, eu duvido Amor, vem ficar comigo Sou a mulher certa pra te dar amor Aquela que você sempre sonhou Pra ser a dona do seu coração Não, não dê as costas pra felicidade Me deixa ser sua cara à metade E dê um baixo nessa solidão Vem, se você me aceitar vou te fazer feliz Porque você é tudo o que eu sempre quis Ninguém nunca te amou o quanto estou te amando É, se alguém te fez chorar vou te fazer sorrir Pegar na sua mão e sair por aí Passar a noite inteira só te namorando Sei que por aí tem mais alguém apaixonado por você Mas como eu, eu duvido Mas como eu, eu duvido Como eu, eu duvido Sei que por aí tem mais alguém querendo amar você Mas como eu, eu duvido Amor, vem ficar comigo Sei que por aí tem mais alguém apaixonado por você Mas como eu, eu duvido Como eu, eu duvido Sei que por aí tem mais alguém querendo amar você Mas como eu, eu duvido Amor, vem ficar comigo